Sem sair aqui, nenhum ser vivo, vivo em plena verdade Na medida do possível, é só um quarto de só Só vim pra mostrar que o bagulho tá louco E várias psicose com a mente ameaçada Mata ele, mata ele, mata ele Vou matar o zubaqueira, que é bad break Pode acreditar, computou, eu sou capitão do rap Olha só, vou seguindo na improvisação Hoje com ele eu aprendi a poder roubar na mão Na verdade, mano, cê fala capitão Rima que é boa, já faço a expansão Na verdade, mano, cê fala capitão Por isso, é tipo capitão do mato, seu cuzão Não entendi, isso aqui você, vou dizer logo um Então cê não entende nada, vou falar logo pro cê É porque aqui tá escrito capitão Você não é competente pra rima, por isso que hoje eu vou matar você Vou falar logo pro cê, cê não vai entender, ô seu cuzão É isso aí É isso aí, pode pôr, o rap é consciente Você está tem minha estrela extradescente Pode acreditar, vamos seguindo aqui na adaga Cê fala de estrela, mas seu brilho apaga Na sua vitruta, cê fala até de estrela Por isso, meu mano, que eu faço essa seita Na verdade, mano, eu honro a minha Maria Por isso que eu te mato, nessa estrela eu vigia Só que você é muito fraco, vou mandar pro cê Cê não vai entender, vou te chamar de cuzão É, porque cê fala que a minha estrela apagou Só que minha estrela é a esperança, cuzão Ó, vou falar logo cê então O Dennis falou que a estrela dele vigia Tava iludindo só porque estudou maçonaria Vou seguir no aqui, o rap é profundo Enquanto o doeste chega, te mata no terceiro mundo Tá suave tuta, não é maçonaria Por isso que eu te mato conforme o meu dia Na verdade, mano, vou ter que te explicar Sou tipo capinteira, por isso meu rap vou levar Só que não é dia, cê é fraco Vou falar pro cê, cê não vai entender É porque cê falou de terceiro mundo Eu sou o sétimo mundo Eu sou o Sete Além e hoje eu vou matar você Sete Além eu faço jus Pensou que eu era capinteiro o pai de Jesus Não sei se tem eu, na improvisada É Jesus, só vem a nós, é o nosso reino do nada Deixa mais um, caralho, deixa mais um Deixa mais um Não, cê é louco? Já mandou mais um Ai, rapaziada, do oeste errou aqui, mas foda-se Quem gostou da cima de do oeste faz muito barulho Quem gostou das rimas de Denis faz muito barulho Quem gostou das rimas de LK faz muito barulho Só o do oeste, tá, por enquanto Entre Denis e LK, barulhos pra quem gostou das rimas de Denis LK, Denis e do oeste, demorou? Já é um pouco, só É muito subito 3 metros 3 metros Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita RIPPER RIPPER! 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 Se tu ama essa cultura como eu odeia a ditadura grita RIPPER! 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 Eu chego na sessão, o Denis é sequela Vou te matar aqui na Estudante e te enterrar lá na Venezuela Mas pode falar, eu chego, sou técnico alcarille Mas eu enfrento o sistema, sou cidadão do Chile Tá suave, cê falou até de Chile Por isso que eu te mato, agora é tipo Alibi Na verdade mano, meu verso aqui é LIB Por isso que eu te mato e te congelo no frio livre É LIB, LIB, LIB Batalha do Estudante Cê tá no Chile, eu te mato na Codileira dos Andes Mas pode acreditar, chego aqui no sapatinho Eu tô flow Chevrolet, então não cruze meu caminho RIPPER! 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 RIPPER!